Mudaram as estações, The Voice voltou E então, todos aí muito ansiosos para a segunda temporada de The Voice Brasil? O pessoal tava perguntando o que eu tava sentindo nessa nova temporada O que eu estava esperando dessa nova temporada Cara, só tenho a dizer que estou muito feliz pela nova temporada Pelos novos participantes, porque tem muita voz legal aí Que eu tenho certeza que tá espalhada por esse Brasil E pra estar no The Voice, né, já é um vencedor O cara já tem que ser bom, entendeu? Então, desejo que todos os voices aí se deem muito bem Nessa segunda temporada de The Voice Brasil Tenho certeza que encontrarei vozes muito marcantes, muito bonitas Muita sorte, muita tranquilidade Que no fim das contas tudo dá certo E pra quem não conhece o meu trabalho Gente, entre aqui no link de Três Nuvens Negras e Cinco Tardes Que agora tenho a alegria de dizer pra vocês que está indo a novela Malhação Tá bom? E se inscrevam no canal Cliquem em curtir quem gostou do vídeo Tá bom? Sejam sempre todos muito bem-vindos E estarão por dentro aí das novas postagens Fechado? Valeu Um beijo a todos